Música Olá, no quadro Muito Seu Visual de hoje eu estou aqui novamente na Desarme, na New Store Desarme com a Karen, ela que já participou do programa porque escreveu a dona Nair que teve uma grande transformação e o Eder prometeu a sua transformação também. Tá preparada, Karen? Tô, só tô aguardando pra ver o resultado. Ansiosa? Muito, muito. Então a Karen que escreveu a dona Nair, ela que também é mamãe, escreveu a sua mãe, então é um programa especial também de Dia das Mães que a gente quer dar uma repaginada aí nesse visual, deixar mais moderna. Você é novinha, né Karen? Quantos anos você tem? Tenho 26. Então 26 anos, ela que já tem dois filhos e quer dar um up no visual. Nós vamos lá pra dentro da loja escolher o look preferido, o que fica melhor pra Karen e vamos conferir essa transformação maravilhosa. Bom, eu já dei uma garimpada aqui na loja que tem muitas coisas lindas. Então eu separei alguns looks, a Chayne ajudou a parte aqui da loja, pra gente ver o que faz mais o estilo da Karen, né? Ela que quer dar uma modernizada. Então eu separei, eu quero mostrar pra vocês que estão em casa, as jaquetinhas, que é no couro fake, né? No couro ecológico, que tá super na moda. E aqui as jaquetinhas, ela vem todo diferencial na manguinha. Então dobrando, aqui essa aqui de poá, né? De pretinha e branca, tá muito linda. Essa azul, então a gente vai ver o que fica melhor na Karen. E a azul é de uma outra cor aqui no mostarda e no branco. Então olha que detalhe legal das jaquetas. E aqui na loja tem muitas cores bacanas que você vai gostar. Então a com vermelho, a gente separou uma blusinha básica embaixo de um leão. Então as basiquinhas também, as blusinhas soltas, camisetinha que tá super em alta. Então pra você usar com jaquetinha, vai tá fazendo maior sucesso. Mas com certeza tem que ter um diferencial. Então aqui na Desarme você encontra também as camisetinhas super diferentes. E esse outro look aqui a gente separou também, que é com a manguinha comprida, que dá pra você usar só ela, ou com a jaquetinha também, que vai ficar bacana. E ela é um detalhe um pouquinho mais comprida atrás e mais curtinha na frente. E também fica um pouquinho mais soltinha. E um shorts colorido, também super em alta, a cor do inverno agora. A cor da moda já acompanha o cintinho. Então não precisa você estar se preocupando com os acessórios, que esse shortinho já vem o cinto junto. E também as bermudas jeans. Então eu separei a mais escura e um pouco mais clara. Então a lavagem só aqui muda um pouquinho diferente. O modelo é quase o mesmo. A gente vai ver o que fica melhor pra Karen. Porque quando vocês vêm até a loja, tem que provar o que vocês. separem tudo, ver o que você acha mais bonito. E vai provando, porque no corpo ela fica outra coisa. Então às vezes você nem dá bola pra uma peça. Quando você coloca no seu corpo, você vê que ela veste super bem. Então a gente vai pro provador. Vamos ver daqui um pouquinho essa transformação maravilhosa da Karen. Que a gente encontrou várias peças lindíssimas aqui na New Star Design. Bom, enquanto a Karen está lá no provador, eu estou aqui enlouquecendo com as peças lindíssimas da Desarme. E algumas jaquetinhas que vieram, gente, no couro ecológico. Então várias cores, como eu falei, e vários modelos. A partir de R$ 179,90 a vista. E a partir daí, tem vários modelos, várias opções e preços também. E uma que eu adorei foi essa aqui, na cor Off-White. Então se você procurar aí nos blogs, nas famosas, vocês vão ver que essas cores estão super em alta. E esse modelinho de jaqueta aqui é um arraso, né? Então você vai estar andando muito bonito. Eu quero mostrar mais um modelinho aqui, na curtinha. Então pros dias que tá demorando a esfriar aqui em Guarapuava. Então pros dias que estão, né, mais meia estação, tem uma também. Num couro um pouquinho mais fininho, que vai dar pra você fazer todo um look diferenciado aí. Mas andando mais fresquinho, porque ainda não esfriou. Aquele friozão que a gente tá esperando ainda não chegou aqui em Guarapuava, por incrível que pareça. Então tem várias opções de jaquetas um pouco mais fina também, sem forro. Que vai dar pra você arrasar aí nos dias de meia estação, que não é tão frio. Bom, já cheguei aqui no Éder. Muita expectativa, né? A Karen, que já esteve aqui com a Nair. Ficou cinco horas e pouco aqui esperando a sua mãe, né, Karen? Como você disse, tá muito ansiosa. Com certeza. Então vamos lá. E eu tenho mais uma novidade que o Éder acabou de me contar aqui de primeira mão. E nós estamos com o Fernando Ferreira, o Hair Design, novo aqui no salão, né, Éder? O Fer, que já trabalha há muito tempo, né, na área. E é um profissional maravilhoso e vai te ajudar hoje nessa transformação. Tudo bem, Éder? Isso, tudo bem. Estamos muito felizes aí iniciando mais uma parceria. Agregando novas pessoas, novos talentos. Estamos muito felizes. Desejando boas-vindas ao Fernando, né? Vamos hoje fazer a transformação, deixar ela gatona. Você já imagina o que vem por aí? Porque dois... Vai ser uma transformação a quatro mãos. Ó, a quatro mãos. E olha que mãos maravilhosas os dois, né? O Éder, que já arrasou. O Éder foi a repercussão do último programa. A transformação da Nair foi muito grande. O pessoal que estava em casa adorou, amou. Estão no Facebook, todo mundo curtindo. Foi muitas visualizações no blog, lá no site da Visual. Então, foi um sucesso imenso. E hoje nós esperamos repetir com a Karen e o Fer para ajudar. Então, né, gente? Vocês que estão em casa vão acompanhar passo a passo esses dois profissionais maravilhosos aqui nessa grande transformação de hoje. Vamos lá, Éder? Vamos lá. Vamos lá. A-L-A-N-O-R-O-U-S Yeah, G-L-A-N-O-R-O-U-S We playing first class Up in the sky Popping champagne Living my life In the fast lane I want to change By the glamorous Ooh, the flowers, the flowers By the glamorous The glamorous, glamorous By the glamorous Ooh, the flowers, the flowers Yeah The glamorous The glamorous The glamorous, glamorous By the glamorous Ooh, the flowers, the flowers Yeah A bill of gold and diamond rings All them things don't mean a thing Chaperones and lamestangs Shopping for expensive things I be on the movie screens Magazines and bougie scenes I'm not clean, I'm not pristine I'm no queen, I'm no machine I still go to Taco Bell Drive-thru, Rose Hill I don't care, I'm still real No matter how many records I steal After the show, after the grimace I like to go cool out with the family Sipping, reminiscing on days When I had a Mustang and all First class Up in the sky Popping champagne Living my life In the fast lane I won't change I won't change By the glamorous Ooh, the flowers, the flowers Oh, the glamorous The glamorous The glamorous, glamorous By the glamorous Ooh, the flowers, the flowers Ay The glamorous The glamorous, glamorous Bkiego By the glamorous Ooh, the flowers The light The sun in my eyes And the world Am I free My love spin for music トic music's in me The sun in my eyes and the world am I free My love's in the music, the music's in me The sun in my eyes and the world am I free My love's in the music, the music's in me The sun in my eyes and the world am I free My love's in the music, the music's in me Bom, na reta final aqui com a Karen E o Fer vai me contar o que você já fez Eu vi que você já deu uma picoteada no cabelo Mas agora que é o corte pra valer Na verdade ela tava com um excessinho de preto De tinta preta na ponta Foi feito um pré-corte pra remover essa tintura Pra gente poder fazer a base A gente fez uma nova base Um tom marrom E a gente entrou com californianas Puxando algumas mechas, uns fiozinhos mais pra cima Pra dar aquela iluminada no cabelo dela Agora a gente vai fazer o acabamento do corte Que bacana E é isso que as pessoas muitas vezes vão no salão E não sabem por que as pontas ficam diferentes Porque tem resto de tinta na ponta Tudo isso, resto de tinta, química Tem que ver tudo isso pro cabelo ficar uniforme Com uma cor legal E o que você tá pensando aí pra esse corte? Vai mudar muito ou vai conseguir manter o comprimento? Não, não vamos assustar ela A gente não vai mudar Tirar muito do comprimento Até pra não perder o claro das pontas Que é o legal da cor E valorizar só o repicado do cabelo dela Dar um destaque pro rosto dela Que é um rosto lindo E vamos lá, né? Então vamos lá, arrasa, Fê! Música 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 Bom pessoal, finalizamos aqui a Karen Ficou maravilhosa E os meninos vão me contar do resultado final, né? Aqui ela ainda tá aqui se curtindo Na frente do espelho Ela já tá prontinha O Fer e o Éder arrasaram O Fer me conta Aí esse resultado final Era bem isso que vocês estavam bolando Desse começo Que eu e você e o Éder ali conversandinho Sim, sim A gente pensou, né? Em iluminar a ponta e tal Fazer o ombro hair Mudar a base dela Que tava com uma raiz Tinha um excesso de tintura preta nas pontas Demos uma modificada no corte, né? Pra realçar O cabelo dela tava um pouco sem vida E a gente só fez realçar Porque ela já é linda, né? Gente, que vida esse cabelo, hein? Éder, tá morrendo de inveja aqui dessa cor Eu quero Ficou fantástico Realmente Estamos surpresos também com resultados, né, Fernanda? Ficou melhor do que imaginávamos Ficou um cabelo sofisticado Era isso que a gente queria trazer pra ela A sofisticação E ficou fantástico O comprimento As californianas na ponta Que hoje em dia se chama Ombro hair Porque na verdade não pega toda A extensão da ponta Então Realçou o corte Ficou A gente tá divino Aqui, pessoalmente Não sei se na TV vocês vão conseguir Ver certinho Como tá a cor dele Mas ficou uma cor maravilhosa Perfeita Saiu totalmente daquilo que tava, né? Sim, total Mudança total, né? Ela tava com medo que não ia ficar loira Mas Deu uma Um loiro aí Muito Ah, ficou Tem que ficar um pouquinho loira Tem que ficar, né? Eu vou mostrar pra Karen Como que ficou Atrás O cabelo dela E já vamos Vamos levantar Daqui um pouquinho Karen Pra você ver Todo o pessoal de casa Ver o look completo Bom, Karen Vem pra cá Dá uma voltinha Pro pessoal de casa Ver o seu look completo O look lá da Designer, né? Que as meninas Nos ajudaram a escolher Então aqui Ela tá usando Uma jaquetinha No couro fake Que a gente já mostrou Lá na loja Maravilhosa Optamos pelo look Mais básico Que era a blusinha branca Toda, né? Toda branca Só com os detalhes De botãozinho Os shorts jeans E o calçado Que também é da Desarme Então montamos o look Ficou uma mulher poderosa Dá pra você estar indo Jantar com o maridão Fazer um charme Ir pra balada E sair com as amigas Karen, me conta O que você achou? Vamos falar primeiro Do cabelo e do look A gente já vai falar Da maquiagem um pouquinho Eu adorei Mudou totalmente Você tá se reconhecendo? Não Com certeza não Ficou outra pessoa, né? Devei me contar um pouquinho Aqui dessa maquiagem Também Que ela ficou Poderosa E a Karen nos contou Que fazia muito tempo Que ela não maquiava E esse choque que dá, né? Que a pessoa se acha linda Maravilhosa Como que é? Pra ela manter Tentar se manter Todo dia bonita Então, na verdade Ela tem uma pele Muito boa Né? E fizemos um pretinho Básico esfumado Só pra ficar sofisticada Então é fácil dela fazer Com um pretinho Vai esfumando com o próprio dedo Vai ficar fácil Um batom cor de boca Ela já vai ficar bem sofisticada Várias camadas de rime E é isso aí Ela ficou linda E alçou muito bem A beleza dela, né? Esse olho gatiado Um olho que puxa Então a gente Tentou realçar isso Só não colocando muita cor Tentando realçar também O tom do olho Ela tem um tom Um mel esverdeado Então ficou maravilhoso Maravilhoso Então dá mais um close aqui Adriano Na maquiagem No cabelo Que os meninos arrasaram Então pra você Que tá querendo mudar O seu visual Que é se inscrever Mande um e-mail Para Sa.visual Arroba Hotmail Que o Edri e o Fernando Arrasam com certeza E o Fer Que tá aqui, né? Mais do que nunca Todo mundo dando as boas-vindas Tá todo mundo Curioso Pra saber agora Dessa parceria E o Fernando aqui Ajudando com essas mãos Maravilhosas Nesse corte Nessas Ajudando o Edri Aqui em tudo É isso aí Estamos felizes O Fernando Estreando aí Com chave de ouro, né? Bom, finalizando aqui Com os meninos Que arrasaram E a Karen A Shai lá da Desarme Mandou entregar Uma lembrancinha Pra você De dia das mães Tá? E que você e a sua mãe Sejam muito felizes Nesse novo visual Que o Eder Nos proporcionou, né? Nos ajudou E te deu esse presente Também maravilhoso Que você vai curtir Por muito tempo, Karen Então fica aí A lembrancinha E lembrando que na Desarme Dia 12 Tem um sorteio Pro dia das mães Então você que vai lá na loja Compre seu presentinho Vai ter vários brindes Durante as semanas Do dia das mães E aqui no Eder também Você que quer presentear A sua mãe Dê uma dica, Eder O que as meninas Podem, os meninos Podem ligar aqui no salão E escolher um presente Sim, pode fazer Dar hidratação Pode dar corte, maquiagem Deixar a mãe bonita Um dia de princesa Exatamente Um dia de princesa Com hidratação Com retoque de raiz Dá pra fazer um pacotinho bacana Pé e mão Um pacote completo, gente Valeu Um dia de princesa Um dia de rainha, né? Mãe é rainha Isso mesmo Então vai ficar maravilhosa Nós vamos gostar Então liga aqui no Eder Também tem opções de presentes Para o dia das mães Que com certeza A sua mãe vai adorar E vai na Desarme também Compre seu presentinho Não esqueça que muitos brindes Para você Uma parceria com a Blush Cosméticos A Shai lá da Desarme Está fazendo uma promoção Bem legal Então no próximo Muita do Seu Visual Você pode escrever Você que está assistindo No sa.visual Arroba hotmail.com Você que ficou morrendo de vontade E ser transformada Pelas mãos do Éder e do Fernando Que arrasam com certeza Você não vai se arrepender Então escreva para nós Nos ligue Manda e-mail Acesse o Facebook Vai lá Vamos se transformar Vamos deixar todo mundo bonito aí Um grande beijo E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa